E aí, J. Kelvin, J. Kelvin e Eduardo, né? Aquelas coisinhas Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parei E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu ouvido sussurrou Em dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça É a cara que eu fiquei Paisagem, pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Sabe a cara de sem graça É a cara que eu fiquei Paisagem, pedi pra fazer a fecha É a cara que eu xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça Safada Se tiver muito intensada Por favor, não cobra nada Dá uma sentada Dá uma sentada Que passa E aí, J. Kelvin, J. Kelvin e Eduardo, né? Aquelas coisinhas Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parei E quando eu notei Minha boca começou a secar Veio ela me cumprimentar Em meu ouvido sussurrou Em dois mil eu vou Sabe a cara de sem graça É a cara que eu fiquei Paisagem, pedi pra sentar de graça É a cara que eu fiquei Paisagem, pedi pra fazer a fecha É a cara que eu fiquei Paisagem, pedi pra fazer a fecha É a cara que eu fiquei Se tivesse muito intensada Por favor para aluta Dá uma sentada Que passa Paisagem, pedi pra fazer a vez Agora Se tiver muito intensada Por favor, não cobra nada Dá uma sentada Que passa Eu sou um homem, eu sou um homem